Música Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá Materiais Elétricos e Serviços Temos também materiais para construção e materiais de limpeza Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Joselma Salviano e na nossa série Florais de Bar vamos dar dicas para os excêntricos as pessoas que são, né, se acham exclusivas que tudo tem que ser pra ela com exclusividade sabe, são tão excêntricas quando tem muito dinheiro fala assim, o primeiro carro que sair da Ferrari tem que ser meu elas já estão na lista de espera qualquer marca de roupa tem que ser exclusiva primeira pra ela então são os excêntricos então este floral, na verdade é apenas um vai servir pra justamente esse tipo de pessoa mas não são só ricos não, gente tem gente que não tem dinheiro e é excêntrico também acabam sendo egoístas porque às vezes tem uma família que tem muitos né, mas ela tem que ser exclusiva então ela passa por cima de todo mundo pra pegar primeiro porque ela é exclusiva então a sobra é dos outros esses florais você pode encontrar em farmácia de manipulação ou pela internet pede pra fazer a mistura nesse caso é só um então é só um mesmo então você vai tomar quatro gotas quatro vezes ao dia diretamente na boca ou num pouquinho de água não tem contra indicação nenhuma mesmo se você tiver tomando medicamento pode tomar que não vai interferir tá e vai melhorar mais esse egoísmo na verdade nessa esse achar que é você o centro de tudo é o centro do mundo é o centro do universo então existe pessoas aí fora todos somos um mas você não é o centro é da das coisas mas tenta ser em qualquer apresentação tem que aparecer você primeiro então não é legal a gente tem que equilibrar isso a gente tem porque às vezes passa por cima das outras pessoas pode até humilhar magoar e às vezes não percebe que tá fazendo isso mas faz o floral para o excêntrico né o eu sou máximo é o esclerantus melhore aí gente a sua personalidade a sua dignidade a sua vaidade a sua excentricidade o seu egoísmo tomando aí este medicamento certo que é natural deixado por Deus aí na natureza gente muito obrigada por assistir esse vídeo muita luz mesmo na vida de vocês um grande beijo tchau tchau e até o próximo vídeo tchau tchau tchau